E aí galera, beleza? A gente vai homenagear as motos streets, as motos mais populares no Brasil. E olha quem tá aqui do lado, ó. CG Fan 160. Essa aqui, galera, é a moto street mais vendida no Brasil. Só em janeiro, sabe quantos modelos foram vendidos dessa moto aqui? Mais de 20 mil. As motos streets, elas são as motos, como eu falei, mais comum e mais vendidas no Brasil. São as motos de baixa cilindrada, feitas pra uso urbano. Essas motos, geralmente, elas têm uma excelente autonomia. Elas fazem lá 30, 35, 40 quilômetros com um litro. Eu fico batendo aqui, ó, porque tá saindo essa porcaria aqui, ó. São motos com a manutenção baixa. São as motos que a galera usa pra trabalhar, né? As motos preferidas aí, dos motoboys. Meu pai mesmo tem uma. Muita gente confunde um pouco esse estilo. Principalmente das streets com a cilindrada um pouco maior, que é o caso da... Phaser 250 e o caso da... Twister. Tem uma galera aí que acaba achando que elas são nakeds. Na verdade, esse termo nakeds, ele surgiu nos anos 70, mais ou menos ali, e ele ficou meio que classificado da seguinte forma. As motos que são consideradas nakeds hoje, são as motos peladas, né? Como o nome já diz, sem carenagem, com o motor exposto. Mas, com uma motorização mais forte. São as motos mais parrudas, mais musculosas, né? Então a gente pode dizer que as streets são as irmãs mais novas aí das nakeds. Bom, a primeira a gente viu ali. A campeã de todas, galera, disparado, é a FAN 160. É a moto mais vendida no Brasil. Como eu falei, já foram vendidas mais de 20 mil unidades. Tá disparado, assim, na frente do segundo lugar. Eu já tive uma FAN, mas a minha era 125, aquele modelinho antigo. Inclusive, eu comecei meu canal com uma FAN 125, vermelhinha. Essa playlist não tá mais no ar, eu tirei tudo. Tinha uns vídeos muito ruins lá. Acabei arrancando tudo. Mas é uma excelente moto. Eu usava ela pra trabalhar, pra ir pra faculdade. Super econômica, meu. Eu usava um tanque por mês. Aí depois, em segundo lugar, a gente tem a CG 125. Então, foi a 160 em primeiro, a 125 em segundo. Terceiro lugar, vem a Factor. Aí entra a Yamaha, né? Porra, o cara armadão ali, velho. Armada é perigoso. Em quarto lugar, vem a Twister. E em quinto lugar, a Phaser 250. Essas são as motos queridinhas Street do Brasil. São as motos mais vendidas desse segmento, né? Hoje, se fosse pra eu comprar uma moto Street, eu ficaria numa grande dúvida, num grande dilema entre duas motos, tá? Nós temos muitas motos aí nesse segmento, tá? Bastante. Todas essas motos aqui que foram citadas, você pode comprar sem medo. Hoje, se eu fosse comprar uma, com certeza iria de 250. Porque eu não uso a moto só na cidade. Então, eu gosto de viajar. Dá pra se viajar com essas motos Street menores? Dá? Lógico que dá. Você pode ir pra qualquer lugar com uma moto dessa. Mas, o conforto, né? Isso conta. Então, tem uma série de coisas aí. Se eu fosse comprar uma moto dessa só pra cidade, só pra andar na cidade, hoje, eu compraria a Phaser 150. Não tô aqui desprezando a fã de maneira alguma, mas é questão de gosto mesmo. Se fosse pra uma categoria acima de Street, a minha grande dúvida seria entre a Twister e a Phaser, né? São duas excelentes motos aí. A Honda tirou a CB300, conseguiu colocar a Twister aí no mercado, que tá forte. Veio legal a moto, é uma moto muito boa. Mas, eu ainda sou mais a Twister. Por alguns motivos. Primeiro, porque ela é a moto mais confortável. Banco mais largo, mais macio. Então, pro garuco é bem melhor. Nem se compara. Banco da Phaser é terrivelmente duro. E outra coisa é a sexta marcha, que pra muita gente aí não faz diferença, mas pra quem viaja, faz. É uma briga feia aí, né, das Streets. A gente tem muita moto bacaninha, muita moto boa, com preço parecido. Mas me conta aí, qual é a sua Street preferida? Vamos ver se as pesquisas estão certas aí, galera. Se você curtiu, curte o vídeo, compartilha, se inscreva no canal. E deixa o seu comentário aí. Deixa o seu comentário aí, que é o mais importante de tudo. Um forte abraço pra todos vocês. Ixi, câmera tá suja.